Fala galera, beleza? Tudo certo? Seja muito bem-vindo ao canal das oportunidades online. Neste vídeo estarei mostrando e falando um pouquinho em relação a churrasqueira a carvão tramontina. Churrasqueira com grelha, não é elétrica, você utiliza carvão. Para depois quem quiser saber todos os detalhes sobre ela, deixarei o link na descrição desse vídeo. Fica até o final que estarei passando uma dica bem bacana que vai ser útil caso você venha adquirir essa churrasqueira. Pessoal, essa churrasqueira no momento está em uma promoção, está por R$196,00 no site da Magazine Luiza, R$196,56. Isso é um valor à vista, já com 5% de desconto. Ou R$206,91 caso você passe no crédito, ou em 6x de R$34,49. Temos aqui várias fotos delas, deixa eu passar aqui para vocês. Aí você já consegue ter uma ideia de tamanho dela. E passarei logo as dimensões, quantos centímetros, altura, profundidade, alguns detalhes importantes. Olha aí, deixa eu entrar aqui em ficha técnica. A marca é tramontina, referência 26.500 barra 002. Ela vem na cor preta, modelo é TCP 320, linha churrasco. O material, é esse material que eu não conheço, Balm, e bandeja de aço esmaltado. Grelha e utensílios para manusear a grelha de aço inox. Trepé de aço pintado com proteções de silicone, tipo carvão. Você pode estar preparando aí diversos tipos de carne, utilização ao ar livre. Vem uma grelha, não utiliza energia elétrica. E o peso dela é 3,480 kg. Altura 36,8 mm. Altura 26,1 mm. E profundidade 36 cm. Tem garantia de 1 ano, sendo que 3 é garantia legal. E mais 9 meses aí, estendida pela tramontina. Aí vem o manual, que é interessante sempre você ler, para não ter nenhum tipo de problema. Então, basicamente é isso sobre a churrasqueira da tramontina, a carvão. Bem prático para você estar transportando aí para outros locais. Agora que eu comentei para vocês no começo do vídeo, que pode ser uma oportunidade. A partir do momento que você adquirir uma churrasqueira dessa, e você pode estar se tornando aí... Na verdade, você não precisa nem adquirir. Qualquer pessoa pode estar fazendo isso. Mas quem adquire é mais fácil ainda. Porque você pode estar virando como se fosse um representante dessa churrasqueira. Ou seja, se você se afiliar, criar uma loja virtual na Magazine Luiza, você vai estar podendo revender essa churrasqueira. Isso mesmo. Por exemplo, se você utilizar ela, fazer um vídeo mostrando tal, como que ela funciona, se é fácil de transportar, as dúvidas que as pessoas têm. Consequentemente, você pegando o teu link na tua loja, que você pode estar criando na Magazine Luiza, você vai estar divulgando YouTube, Facebook, Instagram, qualquer rede social, blog, Google, Facebook Ads, a forma que você quiser. Caso alguém compre com o seu link, você ganha uma comissão. Então você basicamente, principalmente quem usa, é mais fácil ainda de indicar para outras pessoas. Eu uso, claro, se você achar que ela seja útil. Se valeu a pena ou não. Você vai falar aí, dependendo, casos e casos. Existem milhões de produtos que você pode estar divulgando. Basicamente é isso, galera. Espero ter ajudado e a oportunidade aí. Um grande abraço.